Quem vai me dar um grande amor O Maria da Penha que mora na glória Ser Ana Cristina, Ser Lino Vitória Pode ser Clarice que jurou e disse O que sempre disse, jurou e honou Não sei, não sei, não sei, não senhor E até Berenice que um dia foi piso Caiu na mesmice e o sonho acabou Não sei, não sei, não sei, não senhor Quem vai me dar um grande amor Não sei, não sei, não sei, não senhor Quem vai me dar um grande amor Não sei, não sei, não senhor Pode ser Filomena, lá de Ipanema Pode ser Juraci De Vigério Geral pode ser Pode ter sepulana de tal Que o nome esqueci, seja lá quem for Não sei, não sei, não sei, não senhor Se o seu apelido é legal Se o seu nome é gaúl, se tem nome de flor Não sei, não sei, não sei, não senhor Ou acho que essa menina Ela tá com cidade independente Ou do Império Serrano Ou será do Leão de Nova Iguaçu Também pode ser Viradouro, Vila Isabel ou da Rocinha Quem vai me dar, vai me dar O grande amor Não sei, não sei, não sei, não senhor Quem vai me dar Quem vai me dar O grande amor Não sei, não sei, não senhor Se é Maria da Glória que mora na Penha Ou Maria da Penha que mora na Glória Se é Ana Cristina Dele no Vitória Pode ser Clarice que jurou e disse O que sempre disse, jurou de honor Não sei, não sei, não senhor E até Berenice que um dia foi missa E caiu na mesmice e o sonho acabou Não sei, não sei, não sei, não senhor Quem vai me dar O grande amor Não sei, não sei, não sei Quem vai me dar O grande amor Não sei, não sei, não senhor Não sei se ela é da Portela, Mangueira, Salgueiro Ou da Beija-Flor Meu primo, não sei Não sei, não sei, não senhor Não sei se é de Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre Ou São Salvador Menina, eu não sei Não sei, não sei, não sei, não senhor Não sei se ela é pagodeira Não sei, não senhor Não sei se ela é de cabeça fez Ou se é iao Meu Deus, eu não sei Não sei, não sei, não senhor Será que essa preta tão linda Um dia com o padre vai ser, meu amor Não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Obrigado.